Nada que já esteja ruim que não possa piorar. Não tem frase melhor pra abrir este fala gigante do que essa. Como inclusive eu venho abrindo já há algum tempinho os meus vídeos exatamente com essa frase. Pois o momento realmente, torcedor vascaíno, do nosso Vasco já é muito ruim. Porém, ele ainda pode piorar. Nessas últimas horas tivemos informações que movimentaram muitos bastidores do gigante da colina. E nenhuma dessas informações foi agradável ao torcedor. Uma delas se trata do Lucas Piton recebendo o interesse de clubes do futebol europeu e convocado para a seleção italiana. A gente vai trazer essas informações. Vamos falar também sobre Andrei Santos. Pois a expectativa é que nesses próximos dias a justiça acione o Vasco da Gama pela dívida que o Curitiba Altino tem com o atleta e o seu empresário. Devido ao não repasse de uma porcentagem da venda do atleta ao Chelsea. E vamos falar também sobre Hormann Camposano. Se você não sabe quem é o Hormann Camposano, eu vou falar rapidamente aqui a vocês. Volante, colombiano, que pertence a Boca Juniors. Um dos grandes alvos do Vasco para essa janela de transferências. O Vasco teria uma grande facilidade na sua contratação. Mas um novo técnico chegou ao clube argentino. E esse novo treinador quer o Hormann Camposano. Exatamente por isso, torcedor, as negociações tendem a ficar ainda mais complicadas pela contratação desse jogador. Ou seja, nada que já esteja ruim que não possa piorar. A gente vai falar sobre isso aqui neste vídeo. Vamos trazer todas as informações que vêm acontecendo dentro do nosso Cruz Maltino. Você não vai sair daqui. Aliás, você vai sair daqui por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Vasco. Porém, antes de começar, como eu venho fazendo nos meus últimos vídeos, eu sempre faço, inclusive. Faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. O canal do torcedor vascaíno. Estamos aqui todos os dias, às 7 horas da manhã, com a Corda Vascão. Por volta de 2h30, 3h agora, com o Fala Gigante. E às 8h ou 7h30 da noite, depende do dia, com o Boa Noite Gigante. Três vídeos, sempre com muita informação, com muita verdade, muito profissionalismo a você. E como eu venho falando, inclusive, também nos meus últimos vídeos postados. O momento é ruim, a fase é difícil. É um momento preocupante para o torcedor vascaíno com relação ao restante da temporada. E eu sei que é duro. Você que ama o Vasco querer se inscrever no canal nesse momento. Eu compreendo você. Mas eu venho pedir a sua inscrição, para que a gente tenha mais voz, mais força, mais poder de criticar, mais realmente força de fala, poder de fala, para criticar essa atual diretoria, para reclamar, para expor os erros e para informar com mais qualidade a vocês. Preciso de você. Preciso da sua ajuda. Tem muita gente chegando aí ao nosso canal e não se inscrevendo. Então, se você é uma dessas pessoas que ainda não é inscrito, se inscreva. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. Não sai desse vídeo sem se inscrever. Além disso, também deixa aqui embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, pois é essencial para a divulgação do nosso conteúdo. Então, deixa aí o seu like para ajudar também no nosso crescimento. Tranquilo, rapaziada? Mas, vamos embora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco. Pois, como eu falei, o momento é duro. O momento é difícil. O momento já era ruim e nessa tarde, perdão, de quarta-feira, as últimas informações chegaram, pioram ainda mais a situação. Eu quero começar aqui, primeiramente, falando sobre uma coisa leve. Leve, porque o torcedor vasqueiro já esperava que isso fosse acontecer. O Vasco vendeu o André Santos no início desse ano. Aliás, no final do ano passado, né? O André Santos foi vendido ao Chelsea. O Vasco vendeu o atleta ao clube inglês. Lá na renovação contratual do ano passado, O Vasco ficou com 70% dos direitos econômicos do jogador. Enquanto o próprio atleta ficou com os outros 30%. E exatamente por esse motivo, o Vasco, assim que a venda fosse concretizada, teria que devolver uma grana ao André Santos. Ou seja, o Vasco iria pegar o montante todo. O Chelsea dividiu a compra do jogador em duas vezes. O Chelsea pagou a primeira parcela assim que a compra foi efetuada. E a segunda parcela vai pagar apenas no ano que vem. E o André teria que receber dessa primeira parcela 12 milhões de reais. Referente aí aos 30% dos direitos econômicos que ele tem aí do seu passe. O Vasco não pagou isso. Então, até devido a esse não pagamento, o Vasco enfrentou dificuldades para ter o André Santos de volta. Eu faço questão de contextualizar para que as pessoas que ainda não saibam tenham uma noção. Para quem acompanha sempre o nosso canal, sabe muito bem que eu sempre informo isso a vocês sobre a situação entre André e Vasco. Nesse momento, gente, o André precisa receber a grana. Quer receber o dinheiro. O Vasco negociou, ou aliás, renegociou com o jogador para que ele retornasse o pagamento da dívida que tinha com o atleta. Renegociou em três parcelas o valor de 12 milhões de reais. A primeira iria ser paga até o dia 3 de março, que seria de 3 milhões e 600 mil. A segunda até o dia 31, no valor de 6 milhões. E a terceira até o dia 30 de abril, no valor de 2 milhões e 400 mil reais. O Vasco só pagou a primeira, no valor de 3 milhões e 600 mil reais. Nesse momento, o clube Cruz Maldino deve 8 milhões e 400 mil reais a um André e Santos. O André está muito chateado. O empresário de jogador está muito chateado. O advogado do empresário do atleta do próprio André e Santos está completamente revoltado com a situação. E nessa última semana, iniciou aí uma ação na justiça contra o Vasco da Gama. Segundo informações ontem do jornalista Lucas Pedrosa, eu faço questão de contextualizar aqui a vocês, veja, essa ação já está em andamento e o Vasco deve ser notificado nesses próximos dias pelo não pagamento dessa porcentagem da venda do André ao Chelsea, que equivale a 8 milhões e 400 mil reais. Então o Vasco deve ser notificado com relação a essa dívida com o volante André e Santos nesses próximos dias. Uma situação realmente chata, complicada, pois é um ativo do Vasco da Gama que entra na justiça para cobrar o Cruz Maldino. Como eu falei nos meus últimos vídeos, o André tem todo o direito, mas acredito que os papéis estão se invertendo. Dependendo da situação do André no campeonato mundial que está acontecendo na Argentina, se ele voltar antes e tiver ainda partidas a disputar pelo Vasco com essa dívida na mesa, o André pode até se recusar a vestir a camisa do Cruz Maldino. Quem diria que o nosso cria iria realmente estar no momento da sua carreira dessa maneira, realmente dando as costas para um clube que sempre o apoiou e criou ele para o futebol até o momento. Mas enfim, vamos esperar só um uso de informação para vocês sobre a situação desse jovem volante. Outra informação também que surgiu nessa tarde de hoje, se trata do Lucas Piton. Lucas Piton, para mim, sem dúvida, é um dos grandes destaques desse elenco do Vasco. Se nós temos aí uma lista de reforço, o Lucas Piton, com toda a certeza, está no topo dessa lista de bons jogadores contratados pelo Cruz Maldino. Lucas Piton, zagueiro Léo, goleiro Léo Jardim, são esses nomes que realmente vieram e estão dando conta do trabalho. Volante Xaira eu também posso incluir nessa lista, diferente de outros atletas que vieram e não estão conseguindo desempenhar o bom futebol. Caso do Pedro Raul, que veio com uma expectativa alta e não desempenha bem. Caso do Robson, zagueiro que hoje é ainda o titular do Vasco ao lado do Léo, não desempenha um bom futebol, Pumita, que caiu muito de rendimento, o Lucas Piton não. Lucas Piton, desde o início da temporada, segue bastante regular. Isso é visto, inclusive, até com relação aos seus números. Lucas Piton, nesse momento, é o lateral sub-23, que atua no Campeonato Brasileiro, com mais participações de gols, com seis, é um gol marcado, perdão, e cinco assistências. Além disso, o Piton é o líder em assistências, vestindo a camisa do Cruz Maldino. Então, gente, é realmente um jogador de bastante qualidade, um jogador de muito destaque, e um jogador que vem despertando o interesse de clubes do futebol europeu. E não apenas de clubes, mas como também de seleção. O Lucas Piton tem dupla nacionalidade, ele é brasileiro, como também é italiano. E exatamente por essa dupla nacionalidade, a seleção da Itália, sim, a seleção da Itália, ela se interessou, e vai convocar o Lucas Piton, muito provavelmente. Segundo informações que tivemos, através do próprio site oficial do Vasco, nesta tarde de quarta-feira, o lateral esquerdo foi pré-convocado pela seleção italiana para a final four da Liga das Nações da UEFA. Essa final será realizada na Holanda, e no caso, essa fase final, terá uma partida contra a Espanha. Será uma semifinal, no dia 15 de julho, e caso a seleção da Itália avance, da Espanha na semifinal, a final estará sendo realizada no dia 18 de junho. Lucas Piton foi pré-convocado para essa fase final da UEFA, da Liga das Nações, perdão, da UEFA. Então, o jogador que vem despertando, não apenas, volto a repetir, o interesse de clubes, mas como tomar interesse de seleções, da seleção da Itália, mas das maiores do futebol mundial. Hoje, além do Andrés Santos, que foi o convocado, eu acho que muito provavelmente terá um lateral esquerdo convocado para a seleção da Itália. Quanto tempo, de fato, isso não acontecia. E a partir do momento que nós temos um atleta nosso indo para a seleção da Itália, é claro, meu amigo, é normal isso acontecer. O mercado pega o seu óculos e faz assim para o Vasco, pega o seu binóculos e olha para dentro do Vasco da Gama, olha para o Lucas Piton, vai ser um atleta alvejado, por parte do mercado do futebol internacional. Isso, de fato, é um fato. E as informações que surgiram nesses últimos dias, inclusive, não apenas nessas últimas horas, aqui o Gena, da Itália, clube que faz parte do conglomerado da 777 Partners, tem interesse na contratação do atleta. Torcedores.com fez uma grande apuração sobre essa situação. Informações que chegaram é que, segundo conversas com fontes ligadas à diretoria cruzmaltina, até o momento não houve nenhum tipo de proposta. Houve, sim, conversas. Houve conversas com clubes do futebol europeu, porém, apenas conversas. Nada, até o momento, avançou e se tornou uma proposta, uma oferta. Até porque o Vasco terá muito cuidado, muita cautela para vender o Lucas Piton. Nas negociações feitas com o Corinthians, o Vasco tem apenas 60% dos direitos econômicos do jogador. O Vasco pagou R$16 milhões por esse 60%. Ou seja, para que uma venda valha a pena para o cruzmaltino, o Vasco terá que vender o Lucas Piton por um valor muito superior a R$16 milhões para que tenha uma grana voltando do investimento feito no início de 2023. a gente torce, a gente espera que o Lucas Piton não saia dessa janela porque isso já está difícil com ele na nossa lateral esquerda. Imagina com o Paulo Vítor ou o Riquelme jogando por ali até o restante do ano, até o final da temporada. Mas é um nome que sim, surge como grande alvo do mercado da Europa e tem grandes possibilidades de uma transferência já nessa próxima janela de transferência. Você já viria e ficaria no máximo seis meses com a camisa do Cruz Maltino. Vamos esperar que isso não aconteça, que haja ofertas, que haja propostas mas que o Vasco consiga segurar esse grande lateral esquerdo. Certo é? Está pré-convocado e muito provavelmente deve aparecer na seleção da Itália nesses próximos meses. E gente, para finalizar o vídeo, falar aqui sobre Rorman Camposano. Para quem não conhece o Rorman Camposano, é um jogador de 27 anos, primeiro volante, o cão de guarda, o pitbull, que o Vasco tanto procura para o seu sistema de meio campo, que tem passagem por Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Boca Juniors, nesse momento atua por empréstimo do Boca no Jiren Susport da Turquia. Sabe o Serginho, atacante, que a gente vem falando nesses últimos vídeos? É um companheiro de clube do Rorman Camposano. Com a informação que temos a trazer aqui a vocês sobre esse atleta. Gente, Rorman Camposano é um dos alvos do Vasco da Gama. Não é o primeiro nome da lista, não é a unanimidade, não é a prioridade da diretoria da Cismontina. Essa prioridade, a gente sempre informa a vocês, era o Gustavo Coediar. Mas o Gustavo Coediar tem acordo com o Internacional, vem inclusive lançando em conversas também com o Corinthians nessas últimas informações que eu tive, eu pude apurar isso. E o Vasco, é claro, para não ficar preso a um atleta, começa a procurar outros nomes no mercado, começa realmente a observar outras situações. E uma dessas situações que interessa muito, e já houve interesse inclusive na outra janela, muito intensificado, que quase se tornou em uma contratação, só não foi fechada pelo curto período pelo curto espaço de tempo, que o Vasco tinha até o fechamento da janela de transferências, foi com o Rorman Camposano também. Então, realmente, as negociações já aconteceram, o Vasco tinha chegado a um acordo financeiro com o Boca naquele período, porém, acabou não fechando. E agora, as negociações têm tudo realmente a acreditar que voltem a se intensificar. Porém, torcedor, mesmo o Rorman Camposano sendo esse nome forte, mesmo o Rorman Camposano sendo esse nome que está na mira, que o Vasco aguarda o momento certo para fechar com a contratação desse jogador, já que ele voltará da Turquia para a Argentina, está por um empréstimo do Boca ao Jirense Supor. E o Vasco vai procurar novamente ter esse atleta por um empréstimo ou, quem sabe, fazendo a compra, dependendo do valor colocado em mesa pelo clube argentino do volante. A situação não é tão fácil quanto parecia ser lá no início de 2023. Pois, no início de 2023, o Boca tinha um treinador. Nesse momento, tem outro. O novo técnico do Boca que tem apenas nove partidas à frente do comando do clube argentino é o Jorge Almiron. Para quem não conhece, é um argentino também de 51 anos. Mas eu não quero falar sobre ele em si. Quero falar sobre o clube em que ele trabalhou em 2018. Jorge Almiron, em 2018, trabalhou no Atlético Nacional. Foram 43 partidas e 23 vitórias com a camisa do clube colombiano. Lá no Atlético Nacional, ele conquistou uma Copa da Colômbia. E sabe quem era um dos grandes nomes desse time do Atlético Nacional comandado pelo Jorge Almiron? Jorge Almiron. No mesmo ano, em 2018, ele teve 47 partidas no Atlético Nacional, nenhum gol marcado por ser um volante e duas assistências. Era um dos grandes pilares do sistema de meio campo do Atlético Nacional comandado pelo Jorge Almiron. Ou seja, com a chegada desse técnico ao Boca Juniors, a ideia que o Boca tinha de novamente liberar o Rorman Camposano por empréstimo, essa ideia lá no início do ano, liberar agora nessa nova janela de transferências, não é mais a mesma. Até porque o próprio técnico do Boca quer contar com o futebol do Rorman Camposano. O técnico do Boca nesse momento quer o retorno do Rorman Camposano e a sua permanência para que ele venha novamente ganhar espaço no clube argentino e que o mesmo futebol, a mesma importância que ele tinha para o time do Atlético Nacional comandado pelo Jorge Almiron lá em 2018, ele tenha para o Boca agora em 2023. Ou seja, mesmo mediante das informações confirmadas e boas, inclusive, uma grande apuração feita pelo canal Atenção Vascaíno de que o Rorman Camposano é o principal nome do Vasco que o Vasco procura no mercado para a posição de volante, não será fácil assim. O técnico conta com o retorno do jogador, dê uma olhada, purei também junto à imprensa argentina nesse último exibir que o Boca nesse momento conta também com o retorno do atleta, não pensa em negociar. E o Marício Serna, que é um dos dirigentes do Boca Juniors em uma entrevista, perdão, a uma rádio local, ele falou assim sobre a situação do Rorman Camposano, espero que o que temos em mente possa acontecer, que venham jogadores que vistam a camisa e possam defendê-la correspondendo. E sobre o Rorman, ele falou assim, Rorman deve voltar no meio do ano, é um jogador nosso, sem dúvida, estamos almejando um bom mercado. Então, tudo indica que o Rorman voltará. quer dizer que pelo esse retorno que é natural, já que o contrato com o Jirense Sport será finalizado, não poderá ocorrer uma nova transferência? Pode, mas o que eu falo aqui a vocês é que devido a esse desejo do novo técnico do Boca Juniors em contar com o Rorman Camposano, essa transferência, essa chegada dele ao Vasco da Gama não será tão facilitada como poderia ter sido lá na última janela de transferência. O Vasco quer muito o atleta, mas será difícil, vai ser negociações longas para que o Vasco consiga a sua contratação. Tranquilo, rapaziada, essa foi a informação, queria muito trazer uma notícia aqui falando que o Vasco vai fechar com esse bom jogador, que o Vasco terá a contratação do Rorman Camposano, mas não adianta criar mentiras, falácias a vocês pelo que aparenta o dado momento. Tranquilo? Então, vamos ficar de olho. Quem sabe, realmente o Vasco não consegue negociar e mesmo diante desse desejo do técnico do Boca consiga a sua contratação. Vamos que vamos! Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta quarta, hein? Retornaremos ainda hoje com boa noite e contamos com vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo e, é claro, saudações vascaínas. É porque é o meu pastor O meu único amor Tareta é meu pastor Tareta é meu pastor e, E aí, Obrigado.